Um candidato que não tem experiência nenhuma, porque as propostas que ele tem apresentado são propostas vazias. Uma pessoa que chama de vagabundo quem não pensa como ele. O outro candidato só governa para a direita. O que for possível, eu vou. O que não for, eu lamento. Como é que o senhor quer a participação do presidente da República? O senhor quer que ele venha presencialmente? O senhor quer que ele faça jingle? O senhor quer que ele faça gravação para a sua campanha? Não tenho padrinho de Lula, não tenho padrinho de Bolsonaro. O senhor padrinho são as minhas obras. Esse é um bom argumento para convencer Alexandre Calil a, de alguma maneira, participar da sua campanha no segundo turno? Eu prefiro não comentar nada a respeito dele. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomã, que disputará o segundo turno das eleições na capital mineira. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez. E, antes de tudo, parabéns pelo resultado e pela sua ida ao segundo turno nas eleições. Bom dia. Muito obrigado, Ibrahim. Bom dia. É um prazer estar aqui, você sabe disso. Obrigado pelo cumprimento, porque, de fato, foi uma luta muito grande chegar no segundo turno. Bom dia, prefeito. Prazer ter o senhor aqui, viu? Bom dia, Tarita. Prefeito, queria que o senhor elencasse pelo menos dois ou três fatores que o senhor considera terem sido os decisivos para que o senhor chegasse nesta condição, dado o que o senhor já mencionou, o grau de desconhecimento que o senhor tinha lá atrás em relação ao eleitor de Belo Horizonte e o resultado expresso nas urnas no último domingo. Olha, eu, quando assumi a prefeitura, estava saindo da pandemia. Eu priorizei as obras. Não priorizei a minha presença na mídia. Isso, logicamente, fez com que as obras fossem reconhecidas e o prefeito não. Então, quando chegou agora na campanha pela televisão e num momento mais adequado, nós tivemos a oportunidade de mostrar para as pessoas quem é o prefeito, quem está fazendo as obras, né? Quem... Tudo isso que você está vendo foi feito por esse prefeito. E isso fez com que a população reconhecesse. Você pode ver que no mês de setembro, em 15 dias de propaganda, eu saí de 9 para 20 pontos na pesquisa. Ou seja, foi aquele momento em que as pessoas olharam e viram, não, espera aí, esse moço é o que está fazendo a coisa. Então, eu acredito que a apresentação do trabalho para a população... Porque o trabalho já existia. A apresentação do trabalho para a população com o nome do prefeito envolvido foi significativa para chegar a esse momento que nós chegamos. Prefeito, no primeiro turno das eleições, antes, é claro, da decisão dos nomes, né? Que estariam concorrendo à Prefeitura de Belo Horizonte em 2024. Muita gente falava sobre a necessidade da união dos partidos que estavam ali, mas à esquerda, né? Para, de fato, conseguirem definir, talvez, um primeiro turno nas eleições de 2024. Isso não aconteceu. Nós tivemos alguns nomes e, embora o senhor tenha apoiado o presidente Lula em 2022, não foi o nome primeiro escolhido por ele nesta eleição de 2024, a seleção municipal. E aí, ontem, o Partido dos Trabalhadores, o PT, declara o apoio ao senhor. O senhor acredita que, se tivesse sido feito isso lá no primeiro turno, a seleção estaria já decidida? Não, eu acho que as pessoas precisam de apresentar os seus próprios projetos. Os partidos precisam de apresentar os seus próprios projetos. E a população há de escolher aquele projeto que mais lhe interessa. Eu, como disse, eu não sou nem de esquerda, nem de direita. Não tenho padrinho de Lula, nem tenho padrinho de Bolsonaro. Eu sou de Belo Horizonte. Meu padrinho é Belo Horizonte, meu padrinho são as minhas obras. Então, o que eu fiz foi mostrar isso, enquanto os outros partidos mostraram o que tinha para mostrar. E a população acabou escolhendo as obras. E agora, vamos ver, nós vamos buscar, logicamente, todos os apoios possíveis, mas mantendo sempre a nossa identidade, centro, a nossa identidade de torcer para o Belo Horizonte, mas aceitar apoio de todo mundo. O senhor diz, não sou apadrinhado de Lula, não sou apadrinhado de Bolsonaro. Mas o senhor já tem, segundo ministros do presidente Lula, o apoio formal dele para a participação para a sua campanha para o segundo turno. Eu queria, do ponto de vista do prefeito Fuad Noman, como é que o senhor quer a participação do presidente da República? O senhor quer que ele venha presencialmente? O senhor quer que ele faça jingle? O senhor quer que ele faça gravação para a sua campanha? Não, na realidade, eu sou um prefeito que fala com todo mundo, que converso, que dialogo. Eu sou um prefeito que fala com o presidente Lula, se ele me der o anel, para ele me dar o anel, para ele me dar o aeroporto Carlos Pratos, para ele me dar obras do PAC, como ele tem feito. Eu quero que ele continue assim, sendo um presidente que olha para Belo Horizonte com atenção e que apoia o prefeito de Belo Horizonte. Claramente, muitas das obras que eu fiz foram com recursos que vieram do PAC. Nós vamos fazendo 3.060 casas, o recurso Minha Casa Minha Vida. Então, eu falo com o presidente e busco isso, busco apoio. Como falo com o governador, por exemplo, para ele trabalhar na Lagoa da Pampulha, para ele trabalhar no Corre do Ferrugem que fez, ou seja, trabalho com os empresários para trazer para Belo Horizonte empreendimentos. Nós temos hoje 34 bilhões de obras na Secretaria de Regulação para liberar o Vará, para começar. Eu falo com as pessoas de eventos, para trazer eventos para Belo Horizonte. Ou seja, essa é a minha diferença. Eu falo com todo mundo, buscando sempre o interesse de Belo Horizonte. Logicamente, que em uma eleição, principalmente no segundo turno, você não dispensa apoio de ninguém. Mas eu mantenho a minha postura. Gosto muito do presidente, gosto dele como pessoa, gosto do governador como pessoa também, como governador, o outro como presidente. E quero ele, se possível, trabalhando, mais mantendo a nossa postura e independência de um candidato de centro democrático. O Foad pretende e quer, é uma meta, uma expectativa do prefeito Foad, concluir as obras, ou tem outra prioridade para ser apresentada agora, nesse segundo turno de campanha, para que os eleitores falem? É o prefeito que eu quero que continue na capital mineira. Bom, eu acho que são as duas coisas, né? Primeiro, nós temos muitas obras que começamos e que, logicamente, pela sua envergadura, pela sua importância tecnológica, ela não fica pronta nesse ano. O exemplo disso mais claro são as obras do Vilarinho, por exemplo, as obras da Praça das Águas. Não fica pronta. Agora, além dessas que eu preciso concluir, tem muitas obras que nós precisamos de começar. Por exemplo, o Anel Rodoviário, que me preocupa muito. É onde morrem mais pessoas em Belo Horizonte. E eu já conversei com o presidente Lula, pedindo a ele prioridade para nos entregar o Anel. Nós temos o aeroporto Carlos Prats, que eu preciso fazer 4.500 moradias ali. Nós temos a Avenida Amazonas, que nós temos um projeto bem em andamento para fazer um grande corredor da Amazonas. Nós temos a urbanização de vilas e favelas, o Cabana, que já começou, ainda não terminou, e o Isidora, que a gente precisa começar. Ou seja, tem muita obra para ser feita e nós precisamos de terminar. Por exemplo, o centro de todo mundo, as praças do Papa, e a praça da Rodoviária, que é a praça da estação, está pronta. Ou seja, tem muita coisa para fazer, mas tem muita coisa que precisa terminar também. O senhor disse que não dispensa apoio em segundo turno. E o senhor usou algumas expressões depois da sua ida para o segundo turno, explicando algumas do campo ideológico, dizendo o seguinte, segundo turno da eleição à Prefeitura de Belo Horizonte, é uma disputa entre o centro democrático e o extremismo de direita. Esse é um bom argumento para convencer a Alexandre Calil a, de alguma maneira, participar da sua campanha no segundo turno? Não, eu deixei já de falar sobre esse senhor há muito tempo. Então, eu prefiro não comentar nada a respeito dele. Vamos falar sobre Câmara dos Vereadores? Vamos. Prefeito, porque, afinal de contas, os vereadores já estão definidos, né? A gente não tem segundo turno para vereador. Como que o senhor avalia o resultado desta Câmara, que vai ser formada a partir de 2025? E o senhor espera, em algum momento, ou seria uma possibilidade, ter o apoio de Gabriel Azevedo? Olha, a Câmara dos Vereadores foi renovada numa parte relevante. Nós temos um vice, candidato a vice com a gente, que é oriundo da Câmara dos Vereadores, e que tem um grande relacionamento com a maioria dos vereadores, e os novos que estão chegando, a gente vai procurar conversar com eles. Porque, na realidade, o que nós queremos é uma Câmara de Vereadores que trabalhe para o Belo Horizonte, que se preocupe com a cidade de Belo Horizonte, que modifique, atualize, melhore os projetos da Prefeitura, mas vote os projetos da Prefeitura. Então, espero eu que a relação com a Câmara dos Vereadores seja uma relação muito positiva, né? dentro desse espírito, né? A independência dos poderes, a autonomia dos poderes, mas a visão republicana de que nós temos que trabalhar para o Belo Horizonte. Com relação ao apoio do Gabriel, como eu disse, qualquer apoio é muito bem-vindo. Embora eu não acredito que ele venha, tendo em vista o comportamento dele durante a campanha, né? Mas, se vier, será bem-vindo. Mas o senhor acha que as bases partidárias, por exemplo, do MDB e do PSB, e eu estou lhe perguntando, olhando pela mesma chave ideológica que o senhor colocou neste segundo turno, elas podem estar com o senhor? E o senhor tem maneiras de convencê-los? O PSB já se pronunciou, de alguma forma. Uma parte dele. Uma parte dele já está com a gente. São muito bem-vindos. O MDB nós não conversamos com ninguém ainda. Não tive nenhuma manifestação deles. apoio, como eu disse, é apoio, né? Cada voto que vem são dois. Então, nós temos que trabalhar por os votos. Qual eleitorado, prefeito, o senhor identifica que estava, especificamente nas campanhas de Duda Salabé e de Rogério Correia, que eram aquelas que tiveram à frente na hora da votação, pelo menos no fim de semana anterior, a perspectiva de podemos fazer um voto útil no prefeito Fuad Noman? que eleitores o senhor identifica que estão alocados ou foram com esses dois e que o senhor tem capacidade de poder eventualmente trazer para o senhor? São servidores? Eles estão em que lugar? Como é que a sua campanha está tratando desse eleitorado? Eu acho que são aquelas pessoas que optaram pelo voto responsável. Porque nós temos que comparar os dois candidatos que estão agora. Um candidato que tem 55 anos de experiência em setor público já passou por mais das diversas experiências nos diversos gabinetes de Brasília, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Uma pessoa que tem uma história de construção. Fez muita coisa em Belo Horizonte que em dois anos e seis meses construiu 300 obras. uma pessoa que tem experiência acumulada para fazer para o Belo Horizonte versus um candidato que não tem experiência nenhuma. Um candidato que as pautas dele são pautas ideológicas que não ajudam nada para a população de Belo Horizonte. As propostas que ele tem apresentadas são propostas vazias. Na maioria das propostas que estão sendo apresentadas, nós... Quanto que a Prefiso já está fazendo? Ah, vou melhorar o pessoal do Maria da P da Guarda. Está funcionando bem. Por isso, nós tivemos o Carnaval com o menor índice de assédio às mulheres. Então, ou seja, eu acho que a comparação tem que ser nesse nível. Uma pessoa que gosta de brigar com uma pessoa que gosta da paz, do diálogo e do trabalho. Uma pessoa que chama de vagabundo quem não pensa como ele. Quem tem ideias diferentes da dele. Muito embora falta 47% das sessões da Assembleia e não vai. Então, essa que é a comparação que tem que ser feita. Quer dizer, a experiência acumulada que já mostrou o que fez, mostra o que está fazendo e mostra o que pode fazer por uma experiência, por nenhuma experiência. Ele já está estudando, o que é muito importante e bom, mas a pergunta que fica é o que ele já administrou? Qual é a experiência que ele tem para tocar uma cidade como Belo Horizonte? Nenhuma. É isso que eu acho que a população precisa avaliar. Vale a pena correr o risco de começar do zero? Vale a pena correr o risco de apostar num nome que nunca mostrou nada? Então, eu acho que o eleitor que veio é aquele eleitor do voto responsável. É aquele eleitor que está pensando na cidade de Belo Horizonte. independente das suas colorações ideológicas, ele está pensando como eu faço para garantir uma Belo Horizonte bem administrada, uma Belo Horizonte com obras, uma Belo Horizonte que trabalha e tem na frente um gestor reconhecido. Acho que esse é o público que veio. Quero lhe perguntar agora sobre uma outra questão, prefeito, que é do ponto de vista da presença de integrantes do PSD e de outros partidos que possam estar com ciúme. nós tivemos a presença do ministro Alexandre Silveira em algumas ocasiões e oportunidades aos fins de semana e depois também no resultado final da sua campanha do primeiro turno. Como é que o senhor espera a participação dele e de outros integrantes do partido e de outros que compõem a sua coligação dentro da campanha de segundo turno? O senhor vai querer que tenha mais gente aqui, que tenha ministro, que tenha o que com a participação do PSD? Olha, eu respeito muito as agendas das pessoas. Eu não posso exigir, por exemplo, que o presidente do Congresso Nacional largue para vir fazer campanha. Eu não posso exigir que o ministro de Minas e Energia num momento tão delicado da transição energética, nós estamos vivendo aí do G20 no Brasil, sai e venha para cá para fazer campanha. O que eu tenho visto é que dentro das oportunidades eles têm aparecido. Agora, nós temos a nossa campanha toda de um jeito, nós não vamos mudar a nossa campanha agora. a nossa campanha é a mesma. Logicamente, agregando novas realizações, agregando novos projetos para Belo Horizonte, porque agora precisa de ser uma campanha propositiva. Agora nós precisamos mostrar o que nós vamos fazer. E a presença deles, eu diria assim, fica muito a critério da agenda deles e eu não pressiono eles para fazer isso. Prefeito, no primeiro turno, o senhor optou por não participar de alguns debates, né, na rádio, nas rádios e também nas televisões. Essa mudança de pensamento nessa forma de fazer essa campanha no segundo turno, mostrando as ideias propositivas que o senhor citou agora, passa por isso também? O senhor pretende participar de debates? Olha, vocês precisam ver que nós temos duas semanas e meia de campanha. Eu tenho que dividir a agenda de prefeito com a agenda do candidato. Então, às vezes, a agenda não é compatível com o momento, o horário dos debates. Eu até gostaria que as entidades, rádio, televisão, pudessem fazer um pulo para que a gente pudesse diminuir o número de debates, porque a gente tem que treinar para o debate, a gente tem que fazer gravação, a gente tem que continuar prefeitando, como eu falo. Ou seja, o tempo é muito curto, então, às vezes, a gente não vai conseguir em todos. Mas, se pudesse fazer um pulo, tivesse um debate ou dois debates no máximo, eu acho que facilitaria muito a vida, principalmente, do prefeito, porque o prefeito trabalha todo dia na prefeitura, né? E, deputado, pode entrar em recesso, pode não participar, mas, o prefeito não, o prefeito tem que entrar todo dia lá. Então, uma minha preocupação, está ali, está exatamente essa, é a compatibilização das agendas. O que for possível, eu vou, o que não for, eu lamento. O senhor vai ter, neste segundo turno das eleições, uma espécie de simbiose inédita em Belo Horizonte. Não inédita, já teve em um outro momento. PT e PSDB estarão juntos, neste segundo turno, na campanha do senhor, e tiveram na administração Márcio Lacerda, de alguma maneira. Como é que o senhor equilibra os discursos entre os dois, e o que precisa ser dito que agrada ao eleitorado de um, que agrada ao eleitorado de outro, para que ele se mantenha com o senhor? Olha, eu preciso deixar claro para o eleitorado que a campanha do Fuad é a campanha do Fuad. Quem vier nos apoiar, com certeza, será muito bem-vindo. Agora, nós não vamos mudar a nossa identidade, nossa ideologia, eu não vou fazer nenhum tipo de concessão do meu modo de pensar para ter os apoios. Claro que eu quero o apoio do PT, quero do PDT, quero do PSDB. Agora, são apoios dos seus filiados, em que eles digam para os seus filiados o que precisa ser feito para apoiar, para que Belo Horizonte tenha um governo de centro, de progressista, e não um governo de extrema-direita, ou de extremíssima-direita, que só pensa em pautas que são nacionais. Pautas, eu não quero pôr aqui uma disputa, eu não quero entrar numa disputa de polarizar Lula-Bolsonaro, não quero nada disso. Eu respeito o presidente Lula como respeitei o presidente Bolsonaro, muito embora no tempo que ele esteve como presidente, ele não olhou para Belo Horizonte. Mas, a gente tem que entender que o presidente da República é o presidente da República. E eu falo com qualquer um, converso com todo mundo, recebo todo mundo, o apoio de todo mundo. Agora, mantido a nossa posição, porque é assim que eu sou. Eu não vou mudar meu jeito de ser por conta de momentos específicos da eleição. O PT quer vir? Que venha. Com muito prazer será recebido. O PT quer vir? Que venha. Tenho muito prazer. Aliás, o PT está comigo desde o primeiro momento. Que venha. É muito bom para mim ter todos esses partidos apoiando. Por quê? Porque como eu sou o único candidato que fala com a cidade inteira, que governa para todos, porque o outro candidato só governa para a direita. Ele não governa para a esquerda, não governa para o centro. ele já falou para onde ele governa. Eu não. Eu governo para todo mundo. Então é justo que todos os partidos que estejam alinhados com esse procedimento tragam os seus filiados e os seus admiradores e simpatizantes para votar com a gente. Prefeito, eu queria falar com o senhor sobre a necessidade de um trabalho em conjunto de Belo Horizonte com a região metropolitana. A gente recebeu na segunda-feira aqui no Café com Política Especial os prefeitos eleitos, reeleitos no caso em Nova Lima e em Contagem, João Marcelo e Marília Campos e o prefeito eleito em Betinho e Rom Guimarães. E eles até falaram numa entrevista unificada sobre uma possível criação de um G10, das 10 principais cidades dessa região ou das 10 mais importantes do ponto de vista econômico e funcional também. Como que o senhor avalia essas eleições e reeleições e o que o prefeito de Belo Horizonte espera dos seus colegas prefeitos dessa região? Bom, em primeiro lugar, eu tive um governo muito picado, dois anos e meio, saindo da pandemia, tendo muita coisa para fazer e eu, sem dúvida nenhuma, acabei priorizando muito a realização de obras em Belo Horizonte e não tive a oportunidade de me relacionar mais com os demais prefeitos muito embora com contagem nós fizemos várias operações juntos, por exemplo, o coque do ferrugem, por exemplo, a Avenida Chegre lá, estamos agora trabalhando para fazer o anel ali perto da arena do galo para facilitar o trânsito que vai para a contagem, tem muita coisa que estamos fazendo junto. Com Nova Lima, estamos fazendo as obras do Belvedere, que são quatro grandes viadutos, Nova Lima está considerando dois, mas de fato falta uma ação integrada desses quatro, cinco, seis municípios. Já teve no passado isso, na época do governo do prefeito Pimentel. Eu acho que agora, com o novo mandato de quatro anos, com as coisas já bem encaminhadas, com a equipe toda formada, com as coisas funcionando, nós vamos ter tempo para sentar, porque existem muitas pautas comuns para a região metropolitana, principalmente para esses municípios. Por exemplo, nós temos que discutir tarifa ou ônibus, nós temos que discutir, por exemplo, a ligação da Avenida Amazonas, porque a Avenida Amazonas chega no meio do caminho, ela sai de Belo Horizonte e vira contagem. Nós temos que discutir, temos que discutir o Betrô, temos que discutir o Rodoanel, ou seja, tem muita coisa que faz, que é comum. Nossas divisas, hoje, de um lado da rua é Belo Horizonte, do outro lado é Nova Lima, é Contagem, é Betim, e isso faz com que nós tenhamos que ter uma integração. Eu reconheço que do governo passado eu não tive tempo de fazer isso, mas já marquei uma reunião com a prefeita Marília para conversar com ela sobre isso, ou seja, estou buscando me preparar para fazer esse trabalho. Belo Horizonte tem uma posição de protagonista nessa discussão, por ser a cidade polo, a cidade sede, e eu não quero deixar a oportunidade de conversar com os prefeitos de forma intensa, dessas regiões. E fiquei muito feliz com a reeleição da Marília e do João Marcelo, são dois amigos, e fiquei feliz também com a reeleição do Heron, que é também um grande companheiro. Prefeito, eu quero lhe perguntar sobre uma ponta aqui que ficou solta na história dos apoios políticos para a gente falar sobre o PDT. Boa parte do PDT, na sua base política, como na Câmara Municipal, já esteve e caminhou com o senhor, inclusive durante a eleição, só tem líder de governo, inclusive, que é do PDT. Para um convencimento do eleitorado de Duda Salabé, é uma relação que o prefeito quer fazer diretamente com a candidata, é uma relação que vai ser construída partidária, ou é com as bases do partido, como são esses vereadores que eu mencionei? É tudo. Em primeiro lugar, eu queria reconhecer que a candidata Duda ligou para mim logo na segunda-feira, acho que no próprio domingo, não, segunda-feira, me cumprimentando e declarando que estaria junto comigo nesse período. Nós temos uma conversa boa com o líder, claro, que é o nosso aliado, temos uma conversa com mais outros elementos do partido, e estamos tentando agendar agora uma reunião com a cúpula do partido para poder trazer o máximo de apoio que nós podemos fazer. Ou seja, nós não podemos desprezar nenhuma ala, tanto a candidata como os vereadores, como a cúpula do partido e logicamente tentar atrair os eleitores do partido. Nós conversamos com o prefeito de Belo Horizonte, candidato à reeleição no segundo turno, Fuad Nomando, PSD. Prefeito, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, a gente espera que em breve o senhor possa voltar para aqui, viu? Acabou já, foi pouquinho hoje? É, depois a gente sabatina é que tinha mais tempo, agora é só o começo da canção. Muito obrigado, Talita, é um prazer estar aqui, você sabe o quanto eu respeito o tempo, o quanto eu gosto de estar aqui e terei muito prazer em voltar tantas vezes quanto for necessário. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, prefeito, mais uma vez por estar aqui conosco na bancada da FM O Tempo. Obrigado.